Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E esse vídeo que você vai ver agora, ele é um vídeo que foi muito polêmico. Se trata de um policial militar que diz ter sido atacado numa pizzaria e atirou em quatro pessoas. Isso aconteceu em Porto Alegre. Então, ele disse que ficou encurralado numa pizzaria e para se defender atirou nas pessoas. Que o atacaram. Assista o vídeo, comente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos aos vídeos e ao seu comentário. Tchau. 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 Uma pesquisa de um colégio do Rio Grande do Sul, em que aconteceu, segundo a polícia, foi ter uma discussão entre essas pessoas que esse policial militar estava, que joga dentro desse local, mas não se sabe exatamente porquê, mas segundo a versão policial, durante essa liga, esse grupo acabou atacando o índice para as pessoas que me parecem, e aí ficou acuado nesse local pequeno, e acabou, ela e Deus, aí, então, fez uma defesa por esses pares que ele fez, e acabou matando o espaço, o homem que não fez esse espaço, ele mesmo está preso à polícia, entregou a arma logo depois que ele cometeu o crime, e por isso ele não foi autuado de saber, mas foi afastado das funções, e agora o estado está sendo investigado para saber exatamente o que aconteceu com a polícia. A informação inicial é que não, o JTAP, até que a gente tenha leitura de uma defesa, tem o medo de ter cortes com a própria arma dele, então, essa informação inicial é uma arma que ainda vai, já todos os policiais, 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 um, olha só, 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 Obrigado.